O terremoto devastador provoca uma tragédia na Síria e na Turquia. Nos dois países, o número de mortos sobe a cada hora entre as vítimas presas nos escombros de construções que desabaram. Além de moradias, o tremor de alta magnitude atinge edificações com séculos de história, como um castelo e uma mesquita. Diversos países oferecem ajuda para a busca de sobreviventes. E o Jornal Nacional ouve o relato de brasileiros que testemunharam o desastre. Nós saímos imediatamente do apartamento e lá nós nos deparamos com uma vizinhança, todo mundo desesperado, todo mundo apavorado. A Polícia Federal encontra um corpo ao investigar a denúncia de três assassinatos de indígenas em Roraima. O Jornal Nacional está começando. Os números ainda são parciais, mas passam de 3.600. os mortos na Turquia e na Síria pelo terremoto desta segunda-feira. São mais de 16.500 feridos.